Olá churrasco descomplicado aqui na área de novo, para nós fazer um churrascão daqueles muito bacana mesmo Esse corte que vai ser feito hoje, uns chama de chuleta e outros chama de bisteca da costela Não importa como é que você chama, é importante que o corte é bom As nossas redes sociais estão aí, nosso Instagram, nosso Facebook Segue nós lá no Instagram, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e deixa lá um comentário Olha a carne aí que bonita, que tal nossos parceiros Empório das Carnes e Sorveteria Xantimel E já estamos indo para o preparo da nossa chuleta Essa chuleta é uma chuleta com osso, daquela especial, não esquece de antes levar para a churrasqueira A churrasqueira tem que estar acesa e o braseiro reluzente, tá? Vamos jogar sal nela, nós pega o sal e é camão mesmo, porque aqui é churrasqueiro raiz Se você não gosta de sujar suas mãozinhas, arruma algum outro tipo de coisa, aqueles vidrinhos furados Que aquilo lá também ajuda você não sujar os seus dedinhos, tá bom? Nossa, lembrando que o que vem nesse vidrinho que você está vendo aí na tela Não é sal grosso, isso aí é sal de parrilha, tá bom? É mais fácil de você salgar muito a carne, tá bom? E agora já está pronta, colocamos sal de um lado, do outro E estamos preparando a danada, já vamos levar ela para a churrasqueira já já As bisteconas estão prontas, estão temperadinhas, estão daquele jeito que você imagina Olha, ela já está indo para a grelha, olha que bonita está lá na grelha Olha aí, baixe o aplicativo do Emporio das Carnes, Monte Alegre para você fazer suas compras Através do aplicativo, olha que bistecona bonita que está aí aparecendo E agora nós vamos aguardar um minutinho Essa carne não demora muito, sabe por quê? Ela é uma carne fina e uma carne rápida para se assar Olha só, estamos já tirando a bistecona de lá da grelha E vamos cortar ela em câmera lenta para você ver Só lembrando você, você está vendo aí que essas coisas brancas que estão aparecendo na carne Isso aí é gordura, tá bom? Se você é acostumado a comer somente filézinho de frango Toma cuidado com essa gordura aí, isso aí é carne para churrasqueiro raiz Que gosta de uma carne que tem uma gordurinha Olha lá, cortamos ela em câmera lenta E agora nós vamos experimentar Olha que delícia que ficou essa carne Muito boa, ficou sensacional Se você ainda não fez um churrasco desse, faça E vai lá no Emporio das Carnes, que é lá que você encontra essa carne aí Estamos ali apresentando o melhor Para você ver que essa carne é uma carne com osso Uma carne simples e muito barato Mas compensa você fazer aí na sua casa Porque não tem trabalho nenhum É somente sal grosso E ela fica suculenta e muito saborosa Olha lá a suculência da carne, olha E nós estamos indo quase já para a finalização do nosso churrasco Se você é churrasqueiro ou gosta de fazer churrasco Tenha em mão uma boa faca lá E um pegador desse aí, ó Que te ajuda na hora de você cortar a sua carne Tá bom? Olha só, a finalização do nosso churrasco Melhora o final do que o começo, né? E nós estamos te apresentando aqui no canal Churrasco Descomplicado Porque aqui o nosso objetivo é fazer churrasco Que não te dá muito trabalho Para que você possa saborear com mais facilidade Um churrasco aí com a sua família, tá bom? Churrasco é qualidade de vida Não esquece de chamar os vizinhos, os amigos, os parentes E fazer um churrasco bacana desse aí Agora no finalzinho desse vídeo nós vamos te apresentar aí A nossa churrasqueira que está aí acesa O braseiro aparecendo Para quando você for iniciar o seu churrasco O braseiro vai estar do jeito que você está vendo aí Na tela, que vai aparecer aí agora Fica só olhando para você ver Tá bom? E esse braseiro aí Quando você terminar de fazer o seu churrasco Não joga água, tá bom? Porque senão você acaba com a sua churrasqueira Finalizando, um abraço e tchau! Tchau! Tchau!